Muito bem, primeiro ano. Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Muito bem. Eu tô com bastante saudade de vocês. Quero também elogiar vocês por estarem fazendo o dever de vocês. Tudo certinho. Enviando bonitinho pra escola. É isso mesmo, tá? Muito bom. Vamos dar sequência na nossa atividade, então. Bora lá. Aqui na página 66, a gente tinha que fazer essa atividade aqui, ó. Leia o bilhete e responda as perguntas. O bilhete diz assim. Dear Mama, my black glasses today are at 2 o'clock, ok? Kisses, Ana. Então, quem escreveu o bilhete? Quem escreveu, eu geralmente ponho o nome no final do bilhete, né? Ó o nome que tá no final aqui, ó. Ana. Tá? Então, quem escreveu o bilhete? Ana. Opa. Ana. Qual é o assunto do bilhete? O que ela fala aqui, ó? Tá falando exatamente isso aqui, ó. My black glasses today are at 2 o'clock. Então, ela tá falando da hora. É o horário da aula de balé. É o horário da aula de balé. Tá? Muito bom. Aí, a gente tem aqui, ó. A diferença entre o American football e o soccer. Tá? Quem inventou o soccer, que é o que a gente chama de futebol aqui, que é esse aqui, ó. Foram os ingleses. Então, por isso que ele tem esse nome de football. Football, que é foot, que é foot, que é pé, e ball é a bola, bola com o pé. Quando os ingleses vieram pra América e colonizaram o norte da América, né? E chamaram lá de Estados Unidos da América, lá eles inventaram um esporte chamado American football. Que é jogado com a bola na mão. Então, ele é derivado de um outro esporte que chama rugby. Então, o que acontece? Por causa desse futebol aqui, os americanos acabaram dando o nome do outro futebol do inglês de soccer. Pra eles não confundirem. Então, se um dia você viajar pra Inglaterra, pra Irlanda, pra Escócia, pra algum país da Europa, e você quiser jogar bola, for falar inglês, você vai chamar eles pra jogar futebol. Quando você estiver nos Estados Unidos, você tem que falar soccer. Se nos Estados Unidos você falar futebol, eles vão achar que é esse jogo aqui, ó. Tá? Muito bom. Aí, isso aqui era uma pesquisa, né, com os colegas. É uma atividade pra gente fazer dentro da sala de aula. Não dá pra gente fazer agora, tá? Então, a gente vai fazer quando a gente voltar. Tá bom? Muito bom, ó. Na próxima unidade, o que a gente vai ver, galerinha? A gente vai falar sobre alimentos e bebidas, tá? Vamos saber o nome de alguns deles em inglês e expressar preferência. O que que eu gosto, tá? A gente já tem alguns aqui, ó. I like juice. O que que ele tá tomando? Suco, ó. Juice. A menina fala, I like popcorn. Tá? Ela gosta de pipoca. Então, tem popcorn, hot dog, juice. Ó, o menino dizendo, I like pizza. E o outro dizendo, I like ice cream. Então, você tem aqui pizza, ice cream, milk, hamburger e salad, que é muito importante pra gente comer também. Beleza? Então, a gente vai iniciar na aula que vem. Essa unidade vai falar sobre os alimentos, tá? Até aqui a gente encerrou, então, a unidade que fala de sports. Beleza? Só relembrando aqui alguns deles, ó. Basketball. Dancing. Volleyball. Swimming. Tênis. Soccer. São os principais que a gente viu. Beleza, turma? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da alinha, tá bom? Continuem aí se protegendo, bonitinho, em casa, obedecendo papai e mamãe, tá bom? E mandando os deveres, né? Tá muito top, tá muito show de bola. Eu tô gostando bastante. Beleza, turma? Então, é isso aí. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye. See you later.